Você conhece Hélio Oiticica? Você conhece Hélio Oiticica? Você não me conhece Hélio Oiticica? Eu passo a me conhecer através do que eu faço, que na realidade eu não sei o que eu sou. Porque se é invenção eu não posso saber. Porque se eu já soubesse o que seriam essas coisas, elas já não seriam mais invenção. Eu passo a me conhecer, eu passo a me conhecer, eu passo a me conhecer. Conheça-o!